Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Morreu aos 46 anos o repórter Enio Nascimento, do noticiário friburguense. Nascido em 6 de abril de 1976, Enio era um dos mais combativos repórteres em Nova Friburgo. Com seu talento e críticas severas a políticos, conquistou milhares de seguidores na internet. Enio também fazia um trabalho de reportagem nas comunidades, em especial no bairro do Cordoeira. Cobrando dos homens públicos ações governamentais, como melhoria na saúde e na educação. Enio deixa um legado de cidadania e luta pelas classes menos favorecidas. A Nova TV expressa os mais sinceros sentimentos de condolências aos familiares, diante desta enorme perda para a imprensa friburguense. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site.